Estávamos aqui conversando. Sim. O conteúdo da história passou por todos os assuntos possíveis e imagináveis. Agora vamos para o nosso manjar, né, chefe? Boa vida. E ele ficou quietinho o chefe caço, né, Tutu? Se comportou. Seguindo, você é? Peixes. Ah, você é quietinho mesmo. Quietinho mesmo. Bom, é glaucinha também é de peixes. Faz que dia? 25 de fevereiro. E você, glaucinha? 23, é verdade. Bom, vamos à receita que não tem nada de gostologia, mas só curiosidade. Vamos fazer esse manjar de maracujá? A gente vai usar 3 xícaras de chá de suco de maracujá concentrado. 1 xícara de chá e meia de açúcar. 2 colheres de sopa de amido de milho. 500 ml de leite. E 100 ml de leite de coco. Para a calda, a gente usa 1 xícara de chá de polpa de maracujá, 1 terço de xícara de chá de água e 2 xícaras de chá de açúcar. Simples, né? É super simples, Fatiá. É que assim, alguns ingredientes, eles têm uma particularidade. E tem a hora certa de entrar, né? Tem a hora certa. É a tal da alquimia da cozinha, né? É, realmente ciências na cozinha mesmo. E eu tenho assim, eu tenho um ingrediente que tem uma acidez grande, que é o maracujá. Pode talhar o leite e o leite de coco. Então, qual que é o pulo do gato aí? Mistura o leite com o leite de coco, frio. E deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Vou misturar o maracujá, o açúcar e o amido de milho. Ah, então o segredo para não talhar é esse? É, porque você o quê? Diminui a acidez do maracujá com o açúcar. Ah, que interessante. E aí não talha o leite e o leite de coco. E aí não talha, porque o leite e o leite de coco, ele não vai muito quente. Você vai aplicando aos poucos. É semelhante a uma maionese que você vai jogando óleo. Você não pode jogar de uma vez, senão talha, né? De forma alguma, senão talha. E aí vira o queijo da pauta anterior. É o queijo que a gente falava ali. Com certeza. Que não é a ideia, né? Sim, que não é a ideia. Então, o que eu vou fazer? Vou dar uma aumentada nesse pH do maracujá com açúcar. Aqui você usou a fruta mesmo para fazer bater o liquidificador? Aqui eu estou usando o suco concentrado. Tá concentrado? Isso. Que dá mesmo a corzinha daqui, né? É, tá bonito esse maracujá, né? Tá lindo. Eu gostei também. Então, ó. A ideia é tirar todo aquele grânulo do açúcar, tá? Então bate bem. Bate bem, com certeza. O suco de maracujá concentrado com açúcar. Agora vem o amido. Aos poucos a gente vai inserindo e vai misturando. Deixa eu segurar para você. Ah, por favor. Interessante isso, né? E às vezes a gente acha que não faz diferença, né? Faz, com certeza. Faz totalmente. Totalmente diferença. Que é muito importante, porque o amido de milho, ele tem o quê? Ele tem o processo de gelatinização. E é o quê? Acima de 80 graus. É verdade. Então eu preciso prestar atenção na temperatura dos ingredientes também. Senão, eu morro na praia. É. Senão, aí a gente não entende porque que às vezes uma pessoa pega a mesma receita e dá certo e outra não, né? É verdade, porque respeita a hierarquia dos ingredientes. É verdade. Com certeza. E cozinha isso, né? A característica do ingrediente. Sim, com certeza. Já está bem dissolvido, ó. Tá vendo? Não tem grano nenhum. Tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o leite. O leite de coco. E o leite de coco. O leite de coco é de origem vegetal, né? Então ele tem uma característica de pH também. Então eu vou misturar. Com o leite de origem animal. De origem animal. Tá. Perfeito. Tá? Só passar uma aguinha aqui. É porque senão a gente também, se não passar, você já coloca o maracujá. É, porque tem o maracujá, né? E aí não... Acredito que... Não é a hora de entrar o maracujá. Não é a hora de entrar. Vamos respeitar. Isso aí. Então a gente vai... Mexer. Mexer direitinho. É bem rápida essa receita. É. Parece bem gostosa, né? E é gostoso. Maracujá, né? Hum, eu adoro. Então aqui, ó. Eu já diluí leite e leite de coco. Agora eu venho na panela. E vou acrescentar essa base aqui, tá? Que é o maracujá com o amido de milho e açúcar. Tá. Aí eu venho com o meu leitinho aqui, ó. E aí vou... Fora do fogo. Aos poucos. Ó. Aos poucos. Por que fora do fogo? Porque eu já tenho o calor residual da panela, né? Aham. Aí depois... Porque ela tem que estar quentinha. Porque ela tem que estar quentinha, ó. Tá vendo como ela tá já? Olha lá, já tá. Acho que você em casa consegue ver. Já tá começando a cozinhar o amido de milho. Só com o calor da panela. Só com o calor residual da panela. Que interessante. Se eu quiser que cozinhe rápido, aí eu venho pro fogo e aí ele vai cozinhar. Porque a quantidade de amido tem que cozinhar, né? Então aqui, ó. Tô colocando aos poucos, ó. Mas por hora a gente tá com a panela fora do fogo. Já tá fora do fogo. Mas ela tava quentinha. Tava. Por isso que já deu aquela cozinhadinha, né? Por isso que já deu aquela cozida. E aí, o quê? Me garante o que não vai talhar, o que não vai embolar, encaroçar, né? Que interessante. Seja todas essas nomenclaturas aí. Então, toda vez que eu usar o maracujá, com algum leite de origem animal, vegetal, eu tenho que prestar atenção nisso. Tenho que prestar atenção nisso. Porque senão, realmente, é complicadinho. Talha. Porque o leite, ele é rico em proteína, né? E aí, a proteína coagula. E agora eu venho aqui, ó. Pro fogo. Bonitinho no fogo. E vou mexendo. E vou, aos poucos, né? Que menos é sempre mais. E aí, eu vou mexendo. Até chegar a 80 graus, né? Que ele vai, tá ficando o fogo. Que o amido vai dar a gelatinização. E aí, vai engrossar. Quer que o meu, que você, enquanto você faz a calda? Pode ser. Vamos lá. A calda é mais simples ainda. Eu tenho a polpa de maracujá, tenho o açúcar e tenho a água. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu posso trocar? Pode, claro. Sem problema. Porque você faz um barulho que é, né? Eu tenho água, açúcar. Vou diluir isso aqui. E eu tenho que ter essa calda fria, né? Isso. É importante ela estar fria. Isso. Ó. Diluindo aqui. Ah, antes de você colocar o maracujá. Isso. Antes de colocar o maracujá. Porque o maracujá, a fruta, tem a pectina. E aí, essa pectina vai deixar uma textura de geleia. Vai ajudar naturalmente. Entendeu? E se eu deixar com os grãos do açúcar, vai ficar com um pedacinho sem solver, né? E dependendo da temperatura da panela que você faça, ele vai caramelizar. E aí, não é a ideia. A ideia não é essa. A não ser que a gente quisesse caramelizar. A não ser que seja uma caramelização. O maracujá também daria o processo. Não tem problema algum. Só um minutinho. Olha, já diluiu bem. Eu vou pegar a minha polpa. Tá. E vou acrescentar a minha caldinha. A minha polpa. E aqui a gente vai ferver por quanto tempo, Carlos? Aqui em torno. Não, esse aí. Ah, aqui? É, aqui até engrossar, né? É, aqui até engrossar. Aí é visual. Tá. Aqui a gente vai deixar, reduzir um pouco a água, né? E vai começar a criar uma textura de geleia na polpa do maracujá. E ela vai ficando mais transparente, né? E ela fica mais transparente porque cozinha, com certeza. E aí eu deixo esfriar e aí eu sirvo junto com o nosso doce. Isso. Que aí você vai ver que ele vai começar a engrossar. Não engrossou ainda porque não atingiu 82 graus. Agora, o importante é deixar num fogo médio também, né? Num fogo médio, sim. Essa panela é sua, né? Essa panela é minha. É, porque eu já vi que ela é mais grossa. É. E isso também é legal pra gente, quando a gente vai escolher... Sim. Principalmente quando a gente usa leite, né? A panela fina acaba queimando e não cozinhou, né? Quando você trabalha com qualquer tipo de proteína, precisa de resistência, né? É. E essa panela, ela ajuda mesmo. E às vezes, gente, a gente acha que panela é tudo igual. Não, não é. E pode usar qualquer panela pra fazer qualquer coisa. E dá diferença também, né? Dá, dá sim. Com certeza. Não é só a forma que a gente mexe, ó. Começou a engrossar. É, aí já começa a engrossar. Não é a forma que a gente mexe, o Jaime. Isso. Agora mexe. Aí começou a engrossar, aí o que acontece? Aí eu vou perceber o ponto que eu quero. Porque eu consigo interromper o ponto do amido. Fazendo um choque térmico, por exemplo. Eu pego uma assadeira com água com gelo e... Banho-maria invertido. Se eu quero deixar ele mais cremosinho... Aí já para. Aí já pode parar, já. Já parou. E aí dá o choque térmico e aí coloca nas tacinhas. Ó o que faz. E o choque térmico você dá pra parar? Pra parar o cozimento do amido. Isso. Então aqui a gente colocaria num gelo, numa travessa com gelo. E ficaria mexendo até esfriar totalmente. Isso, aí ele esfria, que nós chamamos de banho-maria invertido. Legal. E aí é só colocar. Aqui a gente já pôr direto. Olha que coisa linda. Olha que delícia. Isso aqui também dá um recheio de toque maravilhoso. Ah, com certeza. Dá sim. Não é? De bolo. Agora eu vou tentar pôr aqui sem sujar o copo, né? Ah. Claro que tá quente, por isso que deu uma... Embaçadinha, né? Embaçadinha na taça. Agora. Mas a gente tem um... Essa forma de montar na taça fica tão linda pra servir, né? Ah, fica lindo. Eu adoro, né? Ou qualquer copo, que às vezes a pessoa fala, eu não tenho taça. Não tem problema. Até aqueles copos que antigamente a gente falava que era copo de boteco, fica tão bonitinho. Não fica? Hoje em dia fica bonito, né? Maionese, CCR ali também. Dá pra fazer bastante coisa legal. O simples se torna sofisticado, dependendo da situação. E não precisa ter os copos todos iguais também, né? E não precisa ter todos iguais. Hoje a gastronomia, ela quebra muitos paradigmas, né? Ainda bem, porque facilitou a vida, né? Facilita a vida. Aproxima da gente em casa, né? Com certeza, ó. Então eu tenho esse cremezinho aqui, que a partir do momento que ele for esfriar, ele vai dando a textura que eu quero. E aqui a gente tem a calda, né? E aí a calda, nessa textura mais... Ótimo, Liz. E aí é só colocar a calda no doce. Depois ele é frio, né, gente? Sempre frio. Não esquece que aqui a gente já teria esfriado. Sim, já teria esfriado. Vamos provar? Com certeza. Vamos provar, vamos lá. Fácil, né? Não, você faz... Que perfume bom, né? Fica gostoso, né? Vamos ver. Vamos lá. Ai, que delícia. Tia, diga. Posso provar? Mas por que você não poderia? Não, é que eu tava lá decorando as fofocas. Olha, hoje eu tô... Oi, oi, Tárcio. Tudo bem? Você gosta de surpresa? Não? Eu gosto. Por que a pausa dramática? Ah, eu não sei qual, né? Pelo olhinho seu. Por isso que é surpresa. Se eu te contasse, deixava de ser surpresa. Ok. Surpresa, eu já te compro. É. Aí, olha a decoração que linda, você viu? Bonito, né? Parece uma lâmpada geladinha, né? Ah, parece. Pode vir pra cá, viu, Tárcio? Não é Tárcio, é Cássio. É isso. Eu não mordo. Eu adoro baracujá, sabe? Eu também. Você viu que delícia de receita fácil fazer, Tia? Muito. Mas tem que respeitar os ingredientes, senão não dá certo. Verdade, né? É verdade. Eu passo a passo, mas não é difícil, né? Não. Não, não é. Você vê que é... E o sabor... Ai, mas não fica... Ele não fica pesadão. Não, não fica. A quantidade de amido é certinho, né? E o maracujá, ele quebra tudo isso, né? Olha que delícia. Tárcio do céu. Ai, gente, isso aqui é maravilhoso. Nossa Senhora. Pode fazer com outra fruta, você já fez? Pode, pode. Morango, você pode fazer. Seguindo esses pHs mais altos, né? Morango, abacaxi, fica bem gostoso. Abacaxi fica gostoso. Ficales, que é aquela fruta colombiana. Fica uma delícia. Fica boa, é? Fica muito bom. E esse caramelinho, né? Nossa Senhora. Ele vai quebrando, né? Gente, é que é muito gostoso. Não é, Tia? É gostoso que tem esse azedinho do baracujá. Eu adoro esse azedinho. Misturado com o docinho. Equilibra, né? Justamente. É importante. Isso mesmo. Equilibrar o paladar, isso é muito importante. Nossa, muito bom. E o leite de coco, gente, você sente muito leve no fundinho. Não é como aquelas receitas com leite de coco, que só acende o leite de coco. É aquele equilíbrio, né? O leite de coco, ele não suporta alta temperatura, Katia. Você vai fazer uma moqueca, por exemplo, e põe o leite de coco no final. Não deixa fervendo aquele negócio, né? De forma alguma. Aí ele corre o risco de talhar até com a acidez do tomate. É. Por isso que às vezes você fala assim, mas eu fiz tudo certo, tinha uma receita mal como talhou. Tem que respeitar mesmo a origem e o tempo e a temperatura dos ingredientes. E enquanto aí você fica sossegado, eu sou muito respeitosa, sabe? Ah, não, sem problema, Tia. Né, Carla? Às vezes, né? Ai, Carla, hoje eu tô afiadíssima, ela sofoca, eu tô te falando, hein? Sem certeza que você lembra todas? Ah, absoluta. Hoje, pode, ó, e se quiser eu falo elas, depois eu discorro sobre... Pede o nome que você quiser. Ah, antes vamos comer, depois a gente não faz. Ah, desculpa. Perdão. Desculpa do quê? Não, porque ele já gritou. Eu não amo a minha boca. É porque ele falou que quando a gente ficou boazinha, a gente pode comer a sobremesa toda. É? Tá vendo? Ele tava falando comigo, perdão, Carla, aí não sei aí, você, o hobby, o hobby daqui, vocês olhem, perdoam. Eu falei, ele disse que a gente ficou boazinha, a gente pode comer a sobremesa toda. Sua mãe não tirava a sobremesa quando você ia ficar boazinha? Sua mãe fazia isso com a sobremesa? Ah, eu não lembro muito bem, não, mas eu lembro que eu vivi comendo chocolate, assim. Acordava de manhã e comia um chocolatinho. É? Sempre, sempre. Porque você era bonzinho. Você era bonzinho. Sempre comia chocolate. Já eu vivia de castigo. Também, né? Você também, tia? Ah, eu era... Eu era meio traquinha mesmo, sabe? Eu também era. Eu vivia sempre solada. Eu falava, ah, quer saber? Ah, eu vou ficar de castigo mesmo, vou aprontar mais um pouco. Eu continuo aprontando aqui, mas o moço lá embaixo é muito calmo comigo, sabe? O rapaz que comanda. Ah, entendi. Me fala palavras muito... Você respondeu pra mim. Vem. Lá de baixo. Aê? Na hora que você falou, ele falou... Parece... Essa dela. Ai, cara. E já sacou qual é a sua também, viu? Nossa, que delícia, já. Carciou. Maravilhoso. Gostou, tia. Olha, gostar é apelido, viu? É sempre positivo. Ai, parabéns. Quem quiser conhecer teu trabalho, pode ir pelo Instagram, tem as informações. Tem Instagram, cassio.prados, Facebook, a página Cassio Prados. Faço evento, trabalho consultoria. Ai, parabéns, viu? Seu trabalho é maravilhoso. Olha, Instagram, arroba Cassio Prados e Facebook também, Cassio Prados. A gente consegue saber tudo, né? Foi o Cassio Prados, tem uma sorte de informação. Muito bom, como tudo que você já fez. Obrigada, viu? Maravilhoso. Arrasou. Obrigada, não. Obrigado. Mais um.